Não se sinta pressionado Porque um beijo obrigado Na tela imprime meio mal Sem problema Ser figurante na sua história E olha nem faça sua memória Nem nome eu preciso ter Mas cuidado Me deixa no fundo da sala Que se eu tiver alguma fala Eu mudo pra amo você